Aí galera, bom dia Quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho do meu dia a dia Como eu já tinha prometido Essa aqui é a CRF que nós faz o corre na fazenda Vamos dar assistência Colocar ração Esse aqui é uns boizinhos que nós temos aí galera Só pra dar acabamento, vamos tratar deles em 60 dias A ração é 18% É uma ração muito boa E quero mostrar pra vocês aí Essa boiada aí Tá com 500kg 550kg quando nós colocamos aqui Agora tá em torno de 600kg Agora tá faltando só um acabamento E nós vamos dar 60 dias nela pra ela morrer melhor Esse aqui galera é um coxo de borrachão Esse coxo aqui Eu que faço aí na fazenda Monta o bicho Ele tem 35 metros corrido Ele é 35 metros corrido Por 1,10m De largura Aí aqui o que eu faço Eu levanto ele aqui 66 centímetros Nessa lasca Coloco uma travessa de baixo Fica com torno de 30 a 25 centímetros De aba Ele tem 50 centímetros de boca Tá vendo aí galera É um coxo muito bom E o custo dele até que é barato Ele custa 120 reais o metro É muito mais compensativo Do que você mexer com aquele de concreto Não tô criticando quem tem um de concreto Também é muito bom Mas esse aqui é de borracha Não corre se você quebrar Você marrou no trator aqui Você leva ele e vai embora Onde você quiser Não precisa ter muito cuidado Rasta Sai rastando no pasto Então galera é isso aí Eu vou colocar uma raçãozinha Pra esse gado aí E também vou mostrar pra vocês aí A ração Como é que o gado tá gostando de verdade Essa ração é 18% Tem que começar devagar Porque ela tem muita energia É muito boa Muito forte Mas o rendimento da bicha é muito boa Então eu vou mostrar pra vocês aí O saco Espero que vocês gostem Obrigado galera